Olá, espero que todos estejam bem. As férias do Universo Acadêmico são de muita informação também. Na tela da UFN TV, ele recorda as principais ações que ficaram na história da UFN em 2021. Ir além dos nossos limites geográficos foi um desafio para professores do curso de Letras da Universidade Franciscana. De forma online, eles aproximaram duas escolas do Uruguai com a nossa cultura e levaram o ensino da língua portuguesa ao país vizinho. A linguagem é um processo universal e o aprendizado de diferentes idiomas promove, além do conhecimento, uma grande troca social e cultural. Há 30 anos, um dos primeiros convênios internacionais da Universidade Franciscana avaliou o aprendizado do português como língua estrangeira de alunos uruguaios. Por meio dessa troca que nós temos de avaliar a língua portuguesa de estudantes do ensino fundamental e do ensino médio das escolas uruguaias, a Universidade Franciscana, junto com o curso de Letras, é capaz de mostrar todo o potencial que nós temos. A avaliação feita pelos professores do curso de Letras da UFN acontece todos os anos em duas escolas, uma em Piriápolis e outra em Maldonado. Ela se soma ao desempenho da disciplina de português que os estudantes uruguaios têm na escola. Há dois anos, devido à pandemia, essa certificação precisou ser adaptada e foi do presencial para o virtual. A UFN tem um papel extremamente importante nessa certificação, porque essa certificação também acaba abrindo algumas portas para eles no mercado de trabalho ou na própria continuidade dos estudos. Isso é um grande impacto, já que saber um idioma diferente ao idioma nativo ajuda muito e também é mais fácil poder conseguir um emprego. A professora Carla participou das certificações enquanto estava na escola. Agora, ela dá aula de português e prepara os alunos para as avaliações. O português é obrigatório, a matéria é obrigatória e eles têm leitura, eles trabalham com música, a gente faz jogos e eles gostam bastante. O convênio deu tão certo que virou um projeto de extensão dentro da Universidade Franciscana. Acadêmicos do curso de letras foram para o Uruguai e tiveram a oportunidade de uma docência orientada internacional. Alunos uruguaios vieram para Santa Maria e conheceram ainda mais a língua portuguesa. É super importante a gente conseguir manter esse intercâmbio, porque nós aprendemos muito com eles e isso cria também uma consciência nos nossos próprios alunos, uma consciência da importância dos idiomas que nos servem. Minhas dúvidas sempre foram escutadas e dúvidas. Eu sempre me senti muito cômodo trabalhando com eles. E eu acho que vivendo em Uruguai, no Uruguai, que é um país turista, saber falar português é algo muito valorado no mercado laboral. Então, eu gosto muito de falar português. O poder da linguagem aproxima países e a troca que acontece entre as diferentes culturas enriquece o ser e o saber. E é esse conhecimento que transforma as pessoas e que valoriza a existência de uma universidade. Por falar nisso, uma plataforma digital criada na UFN para atendimento rápido a quem tinha sintomas do coronavírus ajudou a evitar aglomeração em hospitais. A Cristiane buscou a telemedicina quando contraiu a Covid-19. Se não fossem eles, seria muito complicado. Foi de muita valia mesmo o atendimento, o acolhimento que a gente teve. A consulta médica foi feita sem sair de casa. A união da tecnologia e da medicina ganhou destaque com a pandemia e evolui cada vez mais. Em Santa Maria, uma plataforma de telemedicina contribuiu para amenizar a superlotação de hospitais nos momentos mais críticos da contaminação. Foram anjos nessa questão do Covid-19. A gente acessou a plataforma com muita tranquilidade. A ideia foi do Wilson, aluno de ciência da computação da Universidade Franciscana. A UFN disponibilizou salas para que acadêmicos de medicina realizassem as consultas por meio da plataforma Laudos Covid-19. O trabalho supervisionado atendeu a quem sentia sintomas do coronavírus. A UFN estava com as portas abertas para nos ajudar a lançar para a comunidade um produto que ajudou a atender mais de 5 mil pacientes num período tão difícil como foi o da pandemia. O negócio cresceu. Em 2021, se tornou uma startup que integra o ambiente da inovação da Universidade Franciscana. A empresa também criou o Dr. Laudos, um terminal que conecta médicos e pacientes. Em nossos terminais de telemedicina, é possível a medição dos principais sinais vitais e enviou aos profissionais de saúde. Além disso, é possível a impressão de receitas, exames e atestados médicos. É o protagonismo da Universidade a unir tecnologia e ciência para o desenvolvimento da sociedade. Uma aluna da Universidade Franciscana associou a matemática ao design para criar um jogo interativo capaz de ensinar crianças e adolescentes. A ideia foi transformar o objeto em alternativa para o ensino lúdico e fazer com que os estudantes de uma entidade que promove integração social em Santa Maria não tenham mais medo de conteúdos considerados mais complexos por eles mesmos. Números, formas geométricas, um colorido que estimula a curiosidade. Um tabuleiro que faz qualquer um imaginar pra que isso tudo? Ou do que todos os elementos são capazes? A criação é da Juliane, acadêmica do curso de Design da UFM. Mas a ideia só deu certo porque antes ela encontrou várias conexões. Música Na disciplina de Projeto Integrado I, os alunos precisam criar um produto físico e gráfico com os conhecimentos do design e que tenham a capacidade de interação social. A Juliane sabia disso, mas ainda faltava definir o que ela iria fazer. Faltava também conhecer uma instituição a ser beneficiada. O programa Mesa Brasil do SESC tem um dos objetivos que é fortalecer a rede de solidariedade. Então ficamos imensamente felizes quando fomos procurados pelos professores do curso de Design da UFM para possibilitarmos conexões entre alunos e instituições sociais que quisessem desenvolver algum projeto e assim impactar positivamente a vida de seus beneficiários, de seus usuários. Há 11 anos, o Centro Social e Cultural Vicente Palotti trabalha com mais de 400 crianças e adolescentes por meio de oficinas. O local também oferece reforço escolar para estudantes com idades entre 6 e 17 anos, no turno inverso ao que eles frequentam escolas da região. Nos encontros, as professoras perceberam uma enorme dificuldade que todos têm em matemática. Nas outras formas a gente consegue desenvolver com livros, com outras demandas, mas na matemática fica mais difícil. A Juliane, ela identificou essa necessidade aqui na instituição e a partir disso ela começou a desenvolver esse material didático, conversando com a professora. Ela falou que gostava muito de interagir com as crianças na volta do chão, assim, no tapete. Ela sentava e como atendia mais uma criança, então eu pensei, por que não tabuleira em que várias crianças podem ficar na volta interagir tanto a professora com o aluno quanto o aluno ali com o próprio jogo, sabe? Então foi mais pensado nesse sentido. No tabuleiro, cada algarismo de uma coluna pode ser combinado a outro de uma linha e a combinação de ambos gera uma forma geométrica e o quanto ela a representa do todo. Na matemática é muito importante que a gente desenvolva atividades que promovam a manipulação, a visualização, porque tudo isso ajuda a criança a representar os objetos, porque a matemática é uma disciplina muito simbólica. Além da matemática, crianças e adolescentes do projeto agora podem desenvolver o pensamento lógico, a descoberta das cores, das formas e a sociabilidade também. É o ensino lúdico, com brincadeiras e descobertas, para contribuir com as capacidades cognitivas. É uma necessidade social que nós estamos visualizando aqui, uma necessidade em termos didáticos, de aprendizagem. Então vai muito além de um produto estético. E o mais legal desse trabalho que eu saliento é que essa disciplina onde foi desenvolvido o projeto Integrado 1, nós, enquanto professores, eu e a professora Daniele, a gente orienta a questão de metodologia, processos, né? E o restante é a questão autoral, digamos, que cabe à aluna, né? Porque também esse jogo, ele não vai desenvolver só a matemática, né? Ele vai desenvolver também a fala, a gente vai poder ter uma matéria interdisciplinar com eles, assim, para desenvolver mais coisas além da matemática. Esse tabuleiro, por exemplo, ele promove isso, porque ele permite que a criança manipule, né? Represente as formas, as frações, e isso ajuda muito na compreensão da matemática. Que fique na memória, que não seja aquele momento, ah, nossa, eu aprendi fração naquela época. Como você diz, ah, eu lembra, tinha um jogo bacana que eu aprendi fração. Então eu quero que esteja esse momento que fique na memória gravada das crianças. Um jeito diferente de aprender, e principalmente matemática, que tem crianças, ah, matemática. Então eu quero que esteja de uma forma lúdica que ela fique na memória que aprendeu. E vai mesmo, Juliane. Apesar da timidez que eles demonstraram no dia da entrega, comportamento bem diferente de quando a nossa equipe deixou a sala de aula. E a Universidade Franciscana investiu em metodologias de excelência para o conhecimento e para a formação dos alunos. As ferramentas tecnológicas estão cada vez mais nas salas de aula para ajudar ou para aproximar quem precisa dela. A tecnologia é uma ferramenta que se tornou indispensável ao empreendedorismo. É por meio dela que uma empresa de Santa Maria tem se destacado no mercado de trabalho. A ideia é ajudar empresas a migrarem do físico para o meio digital. Nós trabalhamos com plataformas de lojas virtuais, né? Nossa empresa é de tecnologia. E quando os empreendedores nos perguntam a importância disso, realmente é uma necessidade. Muitas vezes o pessoal pensava, ah, tecnologia é só para inovar. Hoje a tecnologia realmente se tornou uma necessidade para as organizações. Entre os colaboradores, mais da metade são alunos e profissionais formados pela Universidade Franciscana. A Joseli, que é sócia da empresa, também aprendeu dentro da UFN todo o conhecimento que hoje aplica no negócio que já expande para fora do país. Por conhecer a formação aqui da instituição, né? Ser formada aqui, eu busquei também profissionais que estavam se formando ou formadas nessa instituição. E aí realmente a gente percebe um diferencial da técnica, como eu já mencionei, que é excelente. Mas também de serem proativos, de comportamento, né? Os skills que hoje são tão necessários. As ideias da Joseli surgiram em um laboratório como este. São exemplos assim que a Universidade Franciscana quer entregar para a comunidade. Para mostrar como tudo começa, como um negócio assim se desenvolve e como pode dar certo, a UFN promove a amostra de tecnologia. E é a partir dela que surgem novas ideias e oportunidades. Todos os anos a gente tem a nossa amostra de tecnologia, onde o intuito dela é realmente conectar os acadêmicos com o ambiente de inovação. Essa conexão entre acadêmicos, a parte universitária e também a incubadora, o ambiente de inovação, precisa estar conectados a todo momento. Assim, é possível ter novas ideias de empreendimentos, novos produtos, novos serviços sendo criados. Uma rede de incentivo para os projetos dos acadêmicos da Universidade Franciscana, o ambiente da inovação tem como principal objetivo gerar oportunidades e conexões que movimentam o desenvolvimento econômico da cidade. A gente acredita que a chave do sucesso é o empreendedorismo e a inovação. E a Universidade Franciscana investiu em metodologias de excelência para o conhecimento e para a formação dos alunos. As ferramentas tecnológicas estão cada vez mais nas salas de aula para ajudar ou para aproximar quem precisa dela. A tecnologia é um recurso fundamental para o conhecimento. Com ela, o aluno acessa a sala de aula de onde estiver. Na vida do Guido, a ferramenta digital usada na Universidade Franciscana é indispensável. Para mim, a tecnologia é ótima, auxilia bastante. E até porque a gente consegue gravar a aula, depois assistir novamente a aula, né? A questão de ir na aula presidencial eu tenho evitado. Eu estava guardando as vacinas, né? Agora está com essa nova variante aí, então é muita incerteza, muita insegurança. E podendo assistir de casa, eu acho melhor. Em meio aos desafios do ensino remoto, a Universidade Franciscana investiu em um diferencial pedagógico mediado por uma tecnologia de ponto. São equipamentos como esses que garantem qualidade de som e imagem para as salas de aulas. Sensores conseguem reconhecer o som e o movimento de quem está falando. E também é possível ajustar a câmera pelo controle remoto. Então, hoje, com o uso dessa tecnologia que a UFN vem investindo, a gente tem a opção de continuar conduzindo, né? De maneira adequada, com qualidade, as nossas aulas. E aqueles alunos que conseguem, né? Nesse momento, já estar aqui na instituição presencialmente acompanhando as nossas aulas, eles assim o fazem, bem como aquele aluno que precisou, em função dessa eventualidade, né? Não estar aqui em Santa Maria e que está, neste momento, num local mais distante, que ele também consiga, assim, acompanhar as disciplinas. A instituição investiu em 50 equipamentos. Eles são usados nas aulas dos cursos de pós-graduação e contribuem para que o percurso formativo dos alunos seja ainda mais completo. Esses equipamentos que a instituição adquiriu, eles nos possibilitam dar continuidade às aulas remotas, enquanto perdurar a pandemia, mas, principalmente, abre um leque de oportunidades também na sala de aula. E ele possibilita que os professores possam apresentar diversos conteúdos multimídia para os estudantes. Então, além do PowerPoint que o professor, né, usa muitas vezes, a gente também pode diversificar os conteúdos que são mostrados aos estudantes. No que diz respeito ao ensino presencial, nós temos uma metodologia muito característica, muito própria, que nós já vimos trabalhando há bastante tempo. No ensino remoto, se exigia uma metodologia diferenciada, muito mais ativa, né, no sentido de tornar o estudante mais protagonista, torná-lo mais ativo, mais conectado e interconectado, para poder entender que agora a responsabilidade pelo processo formativo partia muito mais dele do que o professor. O professor se tornou, nesse sistema, um gestor. Como em um ecossistema que precisa de um conjunto de metodologias para funcionar, na Universidade Franciscana não foi diferente. A instituição apostou em mais tecnologia, e a comunidade acadêmica acompanhou o processo, com excelência e domínio das novas ferramentas de ensino. Para que a universidade funcione bem, todos os setores da sociedade precisam andar bem. E, nos últimos anos, nós fizemos mudanças importantes, significativas, em todos esses setores. E nós, hoje, em termos de gestão e também de docência, nós percebemos exatamente o funcionamento da universidade, como ela se estrutura, como ela funciona, e o papel e a relevância de cada setor. De cada setor, e o quanto esse setor é determinante para a qualidade do ensino e da aprendizagem. No próximo programa, tem mais sobre as ações e os fatos que marcaram a história da UFN em 2021. Enquanto isso, sigam as nossas redes sociais, que vão aparecer na tela daqui a pouco. A nossa despedida é com um amigo simpático, que sempre se reinventa e é infinito na atuação de informar. Um abraço a todos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho